Na rua Fado de Unizo Basso, essa segunda-feira então, infelizmente, uma casa, uma residência pegou fogo. Graças a Deus então que a princípio ninguém se machucou. É uma casa de alvenaria e está aqui então a princípio, pelo que a gente percebe, infelizmente não conseguimos salvar nada de material de dentro da casa. Aqui então residia a dona Terezinha, aqui do bairro Hortêncio. Ela que é aposentada da Prefeitura Municipal, ex-funcionária pública, está recebendo lá o apoio do pessoal, seus familiares e amigos. E está aí então, né? Muito sentida, está muito triste mesmo. Ela nos informou então que seu netinho, de apenas 4 anos, estava na casa e ela estava aqui ao lado. E de repente o netinho chamou a vovó para vir dar um netinho que estava saindo fumaça pelo chaminé. Aí quando a dona Terezinha chegou em casa, ela percebeu a fumaça e o fogo já estava dentro de um dos quartos dela, né? E foi quando então ela conseguiu tirar o neto porque começou a já cair, cair então aí o teto que era de fogo de madeira. Graças a Deus então pelo menos ela conseguiu sair com o neto, mas infelizmente não conseguiu salvar, salvava praticamente nada. E ela nos informou, acionaram os bombeiros, os bombeiros vieram, os bombeiros de Giruaia também pediram apoio para os bombeiros de Santa Rosa. Tá aí então mais uma residência lamentavelmente consumida pelo fogo, que a gente percebe a estrutura de material toda ela comprometida. A princípio ela terá que refazer toda a sua residência, né? E acredito que agora com o apoio da comunidade giruense sozinha, infelizmente ela vai ter dificuldade de recomeçar. Mas com o apoio da comunidade giruense, com o apoio da Rádio Alternativa, eu tenho certeza que nós vamos se ajudar e nós vamos ver o que nós podemos fazer então para a retomada da residência da Dona Terezinha. Tá certo? Vamos lá então, comunidade giruense, ajudar então agora nesse momento difícil, né? Que a família Dona Terezinha está passando.